E aí galera, Bruno novamente, é claro, eu tô aqui no DragonBot Noverse 2 aqui, e tipo, eu mudei o visual do meu carinha, olha só, mudei o cabelo dele, mudei a altura dele, certo, mas enfim, foda-se, o importante do vídeo é que, eu tenho Discord, você sabe o que é Discord? Bom, é meio que um Skype, só que com a temática mais de gamer, tá ligado? Não que seja exclusivo pra gamers, obviamente, né, mas tipo, tem a temática, né, mais de gamer, assim, essas coisas aí, e eu prefiro o Discord do que Skype, e tem speak, acho que é assim que se fala, né, e tipo, o Discord ele é muito bala, na moral, velho, Eu tenho server no Discord, eu queria convidar vocês a entrarem no meu server, sim, vocês, tipo, o server não é exclusivo do canal, obviamente, eu tenho server pra mim, né, pra mim, né, conversar, usar com meus amigos, certo, e tipo, pode ter inscrito lá e pode não ter inscrito lá, obviamente, né, Então, tipo, eu queria, né, que vocês meio que entrassem no meu server do Discord, sabe, pra gente conversar e eu contar as novidades aqui do canal pra vocês também, tá ligado? Porque, tipo, e se eu fizer live, e se eu postar novos vídeos, sabe, porque eu não posso toda hora avisar aqui, sério, não posso estar toda hora avisando aqui, eu realmente não posso, então, tipo, Tipo, se vocês perguntarem alguma coisa, certo, ah, quando é que vai ser esse vídeo, ah, né, quando que, quando que sai live, ah, e vai ser, tipo, de dia que é amanhã, de que jogo, tá ligado? Ah, eu posso gravar contigo, Bruno, daí, tipo, eu vou exponder tudo lá, beleza, galera, tudo lá, enfim. Entrei aí no meu server, o link do server tá na descrição, e se, tipo, e se, tipo, olha a data do vídeo, certo, que eu postei, e se você entrar no meu server, certo, e tá lá o link, ah, de convite inspirado, olha a data do vídeo, beleza? Então, tipo, ah, se tu quiser outro link, certo, se inspirar esse link aqui da descrição, é só falar comigo aí nos comentários que eu te mando, beleza? Mas, enfim, ah, né, entre aí no meu server que tá aí na descrição, pra eu falar com todos vocês, certo, e pra combinar, né, ah, os vídeos que vão sair e tudo mais, entre aí, mano, na moral, e espero que tenham gostado, né, do meu server, se tiver entrado, e, é, eu sou novo aí no Discord, meu server também é meio novo aí, mas, enfim, o link do server tá aqui na descrição, beleza? Entre pra saber as novidades do canal, e também pra conversar comigo sobre a vida, essas coisas aí, beleza? E se tu, tipo, quiser pedir um vídeo, sabe, ah, traz vídeo de tal coisa, sabe, eu vou trazer, beleza? Mas pede lá no Discord, é que aqui no YouTube eu não tô vendo muitos comentários, sabe, e tá por isso que eu, né, eu tô mandando o link do meu server do Discord pra vocês, porque o YouTube, ele é bugado, ele não manda as notificações quando vocês comentam. Sério, é por isso que eu não respondo um monte de comentário, tá ligado? Porque, tipo, não é que eu não ligue pra vocês, é que o YouTube não manda a notificação do comentário, tipo, ah, tipo, plays, alguma coisa, comentou no meu vídeo, sabe, daí, mas, enfim, o YouTube não manda, então, mandem lá no Discord, beleza? Não mandem por aqui, porque lá no Discord, o Discord avisa toda hora, e, é, no server, né, rebala, eu queria mais de aí pra vocês entrarem também, mas, enfim, se vocês quiserem falar sobre o canal, entre no meu server do Discord, e é isso. Tô indo, né, talvez, 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 sábado, certo, amanhã, né, saia live, talvez, talvez, e, é, enfim, vou indo agora, galera, fiquem com Deus aí, e já deixa o like aí, então, é, falou!